e aí eu gosto pintou aí tá voltando a pintar de novo é mais um desenho dele aí e 24 horas pintando aí para vocês que gostam de pintar vai aprendendo aí e aí e aí molecada aprenda não fique só dentro de casa malinando não é aprenda e não fique dentro de casa dando trabalho a seu pai a sua mãe não aprenda a desenhar quantas escola tá parada vocês vão aproveitando aí a prender dentro de casa e que desenho é esse o nome dele é mais de um boi ele cura ele curou um ceguinho curou esse cachorrinho aqui e é ele ficou bonzinho era malvado pronto nasceu do ovo de chocolate tá pintado ele transforma as pessoas de chocolate hum hum a botina dele aqui hum pronto e o cachorrinho dele ele curou ele curou o cachorrinho veja com o céu azul ele tá na terra verdade acabou de curar esse cachorro ele ficou bonzinho porque os bandidos ele tiraram no cachorro aí ele ficou com uma raiva começou a sair fumaça da cabeça dele nasceu e foi? foi hum aí você resolveu pintar ele? foi pronto aí o cinturão dele aí é? tá pintado tá pintado ele gosta de comer chocolate hein? certo ó que hã at ah 100 tem ele